Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar Com tudo que sou e te render glória Aleluia 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 Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me envolver em teus braços Oh Pai Toda minha alma deseja-te E junto com os anjos eu cantarei Só é santo e exaltado Aleluia 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 Aleluia